Mais um problema resolvido, tinha que vir aqui ao porto assinar uma papelada, por causa do meu futuro, não é? Nesse futuro agora está assim meio que incerto, mas pelo menos, menos uma dor de cabeça, menos um problema. Toda a gente gosta deste som, isto é o Porto, isto aqui é o Porto, está tudo cheio, cheio de autocarros e de turistas. Pronto, e acabou-se a brincadeira? Prosh, 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 prosh! Do I Lo기, P-Rosh, prosh, prosh! Oh, I Likery, prosh, prosh, prosh... I 클�غer起... Conhecem este hit musical? Diga lá nos comentários quem é o musicador? Prosh, 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 prosh! E pronto, neste momento é 4 de Outubro, é uma quinta-feira, também é o 5 de Outubro que será feriado e esta noite acabei de entregar a última peça que faltava eu entregar. Ainda não vos vou dizer o que é, mas mais lá para a frente, ok? Mas é menos uma dor de cabeça, é menos uma situação em que tenho que pensar. Olha um gajo vir atrás disto, esta merda é tóxico, esta merda é cancerígena, olha para esta merda. O mar aqui em Maceda estava bestial, não sei se deu para ter essa percepção, mas esta água é de calmo, está um verde fantástico. Pena mesmo, é a temperatura da água que é muito, muito fria. Hum, é relaxante este som, não é? Ai que está um frio do Catano companheiros, não se pode andar com ela de fora. Não gosto nada do frio, eu já sou gordo e eu tampo com a camada de roupa que o globo aqui em cima de mim parece um salpicão. Também foi o burrice minha, eu podia ter vestido o casaco impermeável que eu tenho lá em casa, para andar à chuva, não é? Ele é impermeável, protege da chuva e do vento, porque o casaco que eu tenho de cabal, da Harley Davidson, meus amigos, isso já não me serve, é verdade. Eu estou com 125 quilos, estou um monstrinho, é verdade. Mas o gajo fica sempre naquela, se calhar mais uma camisola em cima e não sei o que, a coisa aguenta e eu desarrasco-me bem no frio. Mas não, não é assim, devia ter vestido outro casaco. É que uma coisa, é um gajo estar parado em casa e ter a temperatura ambiente, não é? Agora, andar de moto, levar com o vento, aí a coisa muda de figura. Eu acredito que a temperatura ou a sensação térmica deixa mais 2 ou 3 graus. É por isso que eu muitas vezes fico na dúvida, levo casaco, não levo casaco, levo casaco, não levo casaco, não levo. E depois arrependo-me, é sempre assim. É a mania do outsider. Entretanto, hoje é segunda-feira, eu vou aproveitar e vou trocar a lâmpada aqui da mota, porque os médios fundiram. Não, não vou à Arlen do propósito, por causa de trocar uma lâmpada. Vou aqui à zona de Jumuris, o senhor também bastante conhecido, que é o senhor Rogério, Rogério das Motas. E assim, dou lá um saltinho, troco a lâmpada e fica um serviço também mais barato. E cá estamos nós, está aberto, fixe, altamente. Aqui umas motinhas, à maneira. Ok, e já está resolvido o problema, total do valor cobrado 9 euros, o gajo deixa 10, deixa 1 euro. De grujeta, porquê? O gajo pegou logo na moto e disse, é pá, eu troco disso bastante, não preciso estar à espera. Impecável. Portanto, um aurito de grujeta, nada mal. É o tempo que passa. É o tempo que se esgota. E é desta forma que eu dou como concluído mais um vídeo. Meus caros outsiders, obrigado por continuarem a apoiar este canal e até ao próximo vídeo.